Grande Marco, meu parceiro! Paulinho, sai fora, meu irmão, sai fora, pandemia aí, ó, vai pra trás, hein? Paulinho Balac, hein, meu irmão? O rei do atestado, como é que tá? Quanto tempo, hein? Vocês conhecem? A gente se criou junto, meu. O Marco foi o meu primeiro empresário, ó. Só te botei em barca quente, né, meu irmão? Ah, tá louco. Sim, arrumou meu primeiro atestado. Ah, lembra que eu te dava atestado pra matar a aula? Grande, Paulinho. Falsificamos o documento daquela vez que fui campeão entre colegiais, hein? E ganhamos, né? Que momento, hein? Que momento, hein? Que momento, hein? Olha, saudades, meu, desse tempo aí, ó. Ah, não volta mais, né? Ah, isso aí não volta mais mesmo. Agora eu entendo de onde vem todos os amalondrais do Paulinho, hein? Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, legele? Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro, huh? Jogaste aonde, hein? Respeito que foram chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito é quem pode chegar. Aonde nós chegou. E aí, Marcos? O que ele ia fazer da vida, fera? Achei que tava preso ou mesmo? Ah, que preso o quê, meu irmão? Tava girando o mundo, né? Sabe que eu sou de negócio, né, meu irmão? Como eu vou se movimentar? Tá bem, fazer o quê agora na cidade? Ah, nem me fala, meu irmão. Tava pra Europa, mas tive que voltar. Esse negócio de coronavírus aí, pá, lá e bretou. Tava pra fazer o quê lá na Europa? Ah, coisa que tu não faz, né, meu irmão? Dinheiro. Negócio, né, cara? Mas chega do teu interesse, não. E tu, como é que tá? Tudo certo aí? Metendo bastante atestado, jogando bastante. Como é que era lá o passadinho, aquela? Ah, o de vizinho que voltava pro trás do pé, né? É esse mesmo. Ah, o pai Cartier, da Inácio Canoar, nas quatro minhas foi um veneno, meu irmão. Ah, nada mudou, então? Ah, nada mudou. Sempre jogando bem, né? Ah, agora não. Então, ei, fera, vamos sentar e tomar uma geladinha? Vem lá, boleiro, uma bem gelada, vamos lá. E uma vinho de codorna também, hein? Pô, não tem ovo de codorna. Como é que não tem ovo de codorna, meu irmão? Não tem ovo de codorna, não tem jogo do bicho? Que barra é esse? Que barra, hein? E aí, Paulinho? Que que tu me conta? Ah, eu continuo jogando, vários clubes jogando, me ligando, né? O pai Cartier ainda, né? Ah, liga até ali fora, Portugal, China. Azerbaijão, me ligaram? Azerbaijão, né? Azerbaijão? Onde é que fica azerbaijão? Ah, não sei, só sei que me ligaram. Falaram, não entendi nada. Ah, mas tem que entender o que era azerbaijão. Ah, o cara falou assim, que era azerbaijão e o cara veio me jogar, né? E aí, vamos sabendo aqui, ah. Azerbaijão, acho que... E aí, primão? Quanto tempo, cara? Quanto tempo. Esse aqui é o meu amigo que eu te falei, o Didi? Ô, parceiro, muito obrigado por deixar ficar aí, irmão. Que é isso, tem paz. Obrigado mesmo. Obrigadão. Ô, primão, quanto tempo, hein, cara? Tempo, né? Pô, mas o teu amigo ainda não tem panturrilha? Esse tempo todo que ele morou lá em casa, não consegui achar. Tão rindo do quê? Rapaz, isso é besteira. Relaxa, Didi. Eu aposto que tão rindo das minhas panturrilhas, pô. Esse gordo anão que não vem meter a passada pra cima de mim, pô. Parece um botijão de gás, não deve acertar um passe, pô. Sai, bora. Incomodante. Ah, foi demais, né, fera? Tá louco? A torcida gritou no meu nome e não deu. O professor teve que me colocar no jogo, homem. E entrei, a primeira bola que pega, homem, credo. Meta uma de três dedos. O cara já fez o gol, já corri pro abraço, cara. E já fez o gol, hein? Mas ali, ó, um a zero pra nós. Abriu pela cara, meu irmão? Ai, tá louco, né? E aí a torcida gritando. Ah, aí tu me dá orgulho, né, meu irmão? Ah, aí tu me dá orgulho, né, meu irmão? Sabe que eu jogo, né, filho? Ah, eu jogo. Jogava, pelo menos, né? É, eu cartei, cartei, cartei. É, aí sim, aí, meu irmão. Caneta no ar ainda deu, né, meu irmão? Mas comenta a situação agora. Ah, tu nem me fala, homem. Quando tu fala em situação agora chega um negócio tão... O que que houve, Paulinho? É que... Epidemia dois meses sem jogar, né, cara? E eu ganhava quatrocentos pro jogo. Ah, mas ô, meu irmão, não te preocupa, rapaz. Com dinheiro não te preocupa que isso aí não me falta. É... Vamos conversar aí, eu tenho uns negócios pra ti. Opa! Ah, mas isso aí tem que mostrar talento, né? Ah, mas talento? Talento eu tenho, né, filho? Ah, vai ter que mostrar, meu irmão. Falar é fácil. Ah, então tu vai ver então, meu irmão. Ah, fera. Cara, e agora com essa tal de briminha aí, negócio... Ah, meu irmão, é... Cobrar pro meu lado, homem. Sério, pra todo mundo, né, cara? Pra todo mundo. Tô quatro meses aí sem receber, homem. Ganhava duzentos, trezentos pro jogo, cara. Ah, mas fica tranquilo, Paulinho. Fica tranquilo aí, ó. Que dinheiro nunca foi problema pra mim, meu irmão. Opa! Chegou a brilhar meu zóinho, ó. Vai emprestar um troco? Ah, quem falar emprestar? Ah, que é dinheiro tem que trabalhar, cara. Ah, você falou em trabalhar, já comecei a me doer todo o corpo, homem. Ah, mas aí comenta que é dinheiro. Hum, bateu os pulos, né, meu irmão? Mas eu tenho um negócio pra ti se tu quiser aí, ó. Mas tem que trabalhar. Não, não. Eu acabei de falar que trabalho já não é meu forte, mas de repente é outro tipo de trabalho, ó. Tu não muda, né, Paulinho? Sempre de migué pra não trabalhar, né? Nunca vi, meu irmão. Ah, mas sabe qual é, né, Marco? Ah, sei mesmo. Por isso que eu tô com o negócio aí, ó. Quente, meu irmão. Dinheiro fácil aí, sem muito esforço. Ah, agora a conversa começou a ficar boa. E qual é o plano? Vou te contar. Beleza. Beleza. Fala, boneiro. Fê loizoto. Como é que estão as coisas aí? Cara, tudo tranquilo. Mais tranquilo que eu na frente do gol, né? Até imagina, né? Gente, tem que se figurar assim pro Paulinho, velho. Cara, o Paulinho disse que é amigo dele de infância. Ah, ele deve ter rol, né? Abitou, ele não vai se meter com esse cara também. Meu, cara, parece que a gente boi. Até deixou um cartão aqui, disse que queria falar contigo. Cara, queria falar o que comigo? Sim, mas ele quer falar contigo, não comigo, né? Ó, gordão, me respeita, hein? Ah, também olha as perguntas, né? Segurada, pá. Vamos ver o que ele quer, então. Fiquei sabendo que tá jogador, Didi. É, podemos dizer que sim, né? Não entendi. Sou jogador, só falta fechar com o clube. Já ouviu aquela famosa frase, me sobra talento, mas me falta oportunidade? É mais ou menos por aí. Já ouvi várias histórias por aí. É, mas tu joga também? Ah, jogava muita bola. Hoje só brinco. É, dá pra ver pelo tamanho. Quê? Não, não. A professora aqui me falou que tu era bem habilidoso. Sim, mas tive que me operar. Aí depois nunca mais voltei a ser o mesmo e ainda ganhei um peso. É? Mas fez cirurgia bariátrica ao contrário? Para, né, Didi? Segura. Quer que a gente fique sem casa de novo? Não, não. Ah, daí tu teve que parar de jogar? Infelizmente, sim. Mas como meu primo te disse, habilidade eu nunca perdi. Já vi muitos por aí com essa história. Tá, mas e como é que eu vou fazer pra ganhar essa grana aí, fera? Meu irmão, fica tranquilo. Do chapéu. Por favor, passa aqui. Do chapéu? E o respeito, meu irmão? Meu nome é Marco. Tá, Marcos. Por favor, tem que passar aqui? Já falei que é Marco, meu irmão. Se inscreve com Marcos, mas sem o S, entendeu? Vai, vou ter que dar atenção pro Totobola aí. Já venho aí, Paulinho. Eu mereço, hein? Desembocha, meu irmão. Tava ali no meio de uma negociação. Espero que seja sério. Cara, negociação com o Paulinho? Já imagina o que que tá se metendo ali, hein? Não imagina que não é do teu interesse, né? Tá, tá, tá. Bom, cara, prazer. Sou o Luiz, dono do bar. Meu funcionário passou que tu quer negociar comigo. Fazer um upgrade nesse bar aqui. Melhorar algumas coisas. Então, viu uma situação de melhoria aí pra fazer, né? Cara, até comecei a fazer, mano. Cada pandemia parei. Dinheiro tá curto, né? Daí tu sabe como é que é, né? Mas exatamente por isso, né, meu irmão? De dinheiro, cara. Mas como assim? Fazer isso. Que bar é esse que não tem caça níquel? Não tem aposta? Não tem nada, meu irmão? Cara, até pensei, né? Fiquei com o pé atrás. Com um pouco de receio de fazer isso. Receio? É o que dá dinheiro no bar, cara? Tá maluco? Cara, tem que ver tudo bem certinho, né? Porque agora o forçamento diminuiu. Estamos com pouca grana. E outra. Quem é que vai fornecer pra mim isso aí? Até mirim, né, meu irmão? Tu tá falando com o Marco, cara. Quem tem os contatos quentes aí sou eu, meu irmão. Fiquei tranquilo. Fala bem com o exemplo. Negócio é o seguinte, ó. Pensa com carinho essa noite aí. Amanhã eu passo aí pra ver desse negócio aí. O que que tu acha? Tá, eu vou pra cá descansar e amanhã tu volta pra nós conversar. Não precisa falar tudo que eu falo, né, meu irmão? Mas tu entendeu, né? Amanhã a gente fala. Tá? Valeu, forte abraço. É bem amigo do Paulinho, cara. Olha do jeito esse cara aí. Valeu, Paulinho. Calma, valeu o que, homem? Diz ali pro Aloysio aí, ó. Pra botar um velho de codorna aí se ele quiser dinheiro, né, meu irmão? Que piato isso aí. Tá nozinha, hein? Vai ficar nossa conversa? Amanhã a gente continua. Valeu. Fala, meus parça, rapaziada. Então voltamos às gravações da Amiga Série. Mas eu tô aqui pra falar pra vocês que tá tudo certo. A gente tá tomando todos os cuidados. Tá todo mundo bem aqui. Então por isso que a gente retomou a gravação. A gente foi autorizado a gravar. Porque aqui na nossa cidade, né? As empresas, os comércios, né? Tão retomando as suas atividades. Claro, com todas as restrições. Todos os cuidados, né? Então por isso que também a gente retomou a Amiga Série aí. Todo mundo bem prevenido, a equipe. Todo mundo máscara, álcool gel. Então só pra passar isso aí pra vocês, né? Que tá tudo certinho aí. Por isso que a gente tomou, retomou, né? As gravações da Amiga Série. Então espero que vocês curtam aí. Acompanhe a resenha e não se esqueça, hein? Se inscreve no canal. Deixa o like aí. Acompanhe aí a segunda temporada da Amiga Série. Tamo junto, ó. E sempre se cuidando, hein? É nóis, rapaziada. E aí 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 E aí